Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te tratar sobre dois assuntos específicos. O Renato falou sobre Walter Kahneman e deu explicações sobre o porquê que o Kahneman não está à disposição e também sobre Soteudo, porquê que ele, Renato, acha que o Grêmio tem que contratar o Soteudo, tem que ficar com esse jogador definitivamente. Vale destacar que eu já fiz um vídeo aqui do Renato contando sobre as vaias que ele levou na arena e também sobre o quanto que a opinião da torcida grêmio vai ser levada em conta por ele, se ele renova ou não o seu contrato. Isso tudo está num vídeo separado. Aqui é sobre Kahneman e Soteudo, as declarações do treinador. Bom, começando com o Kahneman. O Renato explicou porque ele não escalou ele. Diz que ele estava escalado, que ele iria jogar, que ele estava à disposição. Lá por quinta ou sexta-feira, o Kahneman teve uma febre, gripe. E não só ele. Diz o Renato que todos os jogadores na casa do Kahneman passaram por uma virose, alguma situação, começaram a passar mal e tal. Tanto que às cinco da manhã, pelo que eu me situei ali da sexta-feira que o Renato falou, o Kahneman liga para o médico gremista dizendo que estavam todos maus, estavam todos mal e que tiveram que ir para o hospital. Não só ele, a esposa, pelo jeito os filhos e tudo mais, estavam todos passando alguma dificuldade e foram para lá. E que o Kahneman nem conseguiu treinar depois disso. E é este o motivo do Kahneman ter ficado fora do terceiro jogo consecutivo. Agora, por essa situação do terceiro. Antes, era uma questão física que o Kahneman não estava jogando. E aqui eu preciso te colocar uma situação que a gente já falou durante a semana passada, mas que é importante colocar. O Kahneman, eu sempre falei isso porque eu também cometi um erro inicial com ele. Depois algumas pessoas me alertaram. Olha, o Jaramel tem quase 40, o Jaramel está no final do ciclo, mas o Kahneman tem 33. Ele não é tão velho, ele pode jogar, ele tem possibilidade. Pois é, mas infelizmente a temporada do Kahneman, de novo, antes da renovação já tinha sido ruim, os números já estavam ruins dele, mas os números são bem ruins nesta temporada do Walter Kahneman. Que tem contrato com o Grêmio até final de 2025, não está para renovar, ele vai ficar mais um ano aqui, está tudo certo, não é esse o foco. Mas, analisando os números só do Campeonato Brasileiro, o Grêmio fez 31 jogos, o Kahneman fez 13 partidas apenas. Se a gente pegar os minutos jogados, tem 36% dos minutos jogados do Campeonato Brasileiro do Kahneman. Se a gente pegar a temporada inteira, dá menos da metade, tá? Ele jogou na Libertadores, ah, porque é brasileirão, pode ter preservações e tal. No Gauchão ele começa desfalcando bastante, na reta final ele joga a reta final do Gauchão, aí joga na Libertadores com uma participação alta também, mas não todos jogam com uma participação alta, joga a Copa do Brasil, mas no Brasileirão o número cai bastante. E eu repito, ele tem 36% dos minutos em campo apenas do Campeonato Brasileiro. O número aqui, 31 jogos o Grêmio fez até agora, 13 partidas apenas com o Walter Kahneman. É óbvio que é pouco e é óbvio que não é nem perto do ideal. Mas o Renato também falou sobre Soteudo, o porquê que o Grêmio na sua visão tem que comprar o Soteudo. Aí o Renato disse, olha, o Soteudo, ele fala abertamente, ele falou, olha, tem que ver a parte financeira, isso é com a direção, mas ele joga pra caramba. O Renato falou, ele vai pra dentro, ele cria muitas oportunidades de gol pra qualquer time e qualquer equipe que tenha o Soteudo não pode abrir mão. A única coisa, só pode abrir mão do Soteudo pela parte financeira, se tu não tiver grana, se tu não tiver possibilidade de pagar. Do resto, de contrário, tu tem que conseguir fazer a compra desse jogador, porque ele disse, o Renato, ó, ele te dá trabalho no dia a dia. Ele até falou, vendo por outro lado, ele dá trabalho, ele dá muito trabalho. O Renato brincou, dizendo, ó, se tu tivesse 1,80m, tu era imparável, porque, tipo, o Soteudo dá trabalho no dia a dia pro Renato. Mas esse dia a dia, esse trabalho do dia a dia, ele também dá no final de semana. Ele dá trabalho na semana pro Renato e no final de semana pros adversários. Então tá tudo certo. O Renato acha que dá pra controlá-lo e que tem que comprar. Que a única explicação pra não ficar com ele seria financeira, seria a grana. Que todo mundo sabe, 5 milhões de dólares, daí 30 milhões de reais, dá mais, menos, tá? Mas é alto, o Grêmio não vai pagar isso pelo Soteudo. E tá tentando com o Santos alguma composição. Já se falou, ó, o Santos aceita a troca pelo Cristaldo, aí não. Pelo Gustavo Martins Zagueiro, aí também não. Então, assim, o Grêmio tá vendo as possibilidades com o Santos pra reduzir o valor ou, no mínimo, fazer uma troca por ele, né? Enfim, o Grêmio tá tentando compor alguma coisa com o Soteudo, que já diz que a família tá bem, que ele tá bem, que ele gostaria de ficar e tudo mais. E o Renato foi categórico, dizendo, cara, só se abre mão de um Soteudo...